Antes de ir todo mundo pra ele, é exatamente o que acontece, mas ele tenta fazer a mesma coisa. É gatilho apertado pelos dois lados, pelo roto no meio e pela selva, mas o Kazoo leva a pior, foi visto muuuito antes da iniciação da sua equipe. E isso custa caro, a Infinity ainda continua, já garante a eliminação, pra cima do Arya agora, ele tenta ir, mas tem Double Kill na jogada. Tem logo na sequência ainda muito boa, é Triple Kill garantido, o Bugak saindo nessa perseguição. Lentirão pra cima do Udapol, tentaram garantir o Abate em cima dele, é outro, Lentirão encaixando, o Saiu de Zekin ainda vai perseguir.